Veja agora uma reportagem que mostra como o STJ se posiciona sobre o sacrifício de animais. Para Marco Antônio, mel e eris são mais do que bichos de estimação, já fazem parte da família. É um membro da casa, se está doente, se está com algum problema, tem de levar ao veterinário, não tem essa coisa, não, depois, não tem depois, tem de levar, tem de cuidar. Compromisso que muitas vezes falta a quem abandona os bichinhos. De acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde, só no Brasil existem cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães nas ruas, muitos deles abandonados pelos próprios donos. As pessoas não têm essa consciência, então a população acaba pagando pelo próprio erro, entendeu? A pessoa adquire um filhote, aí o filhote não fica do jeito que ela queria, ou o cão perde a funcionalidade e esse cachorro, o destino dele é ir para a rua. Quando a rua vir o lar, o destino da maioria deles é certo, os centros de controle de zoonoses. A chamada carrocinha entra em ação para capturar e isolar os animais. Um trabalho que não para por aí, já que as zoonoses também são responsáveis pelo sacrifício dos animais doentes ou agressivos. A principal finalidade das zoonoses não é o extermínio desses bichos. As instituições têm um papel fundamental para a saúde pública. Elas são responsáveis pelo controle das doenças como raiva, leptospirose, toxoplasmose e leishmaniose, entre outras que são transmitidas dos animais para os homens. Mas a imagem dos centros de controle de zoonoses ficou manchada pela maneira que algumas utilizam para sacrificar os animais. Atualmente, em muitos municípios, e parece que esse é o caso do município de Belo Horizonte, que foi parte nesse acórdão, o sacrifício dos animais é feito de uma forma bastante cruel, que é a asfixia por monóxido de carbono. Eles ligam o motor de um veículo, numa sala, e o animal acaba sendo sufocado. Isso é uma forma muito lamentável de se lidar com esse problema. Métodos cruéis condenados pelo Superior Tribunal de Justiça. A pedido do Ministério Público, o STJ proibiu a utilização desses métodos para sacrificar os animais. A Constituição assegura um tratamento digno a todos os animais. Os animais não podem ser tratados com crueldade. Com desprezo, com desdém, tem que ser assegurado aos animais um tratamento digno. Algumas iniciativas mostram que a situação está mudando. Em São Paulo, por exemplo, campanhas visam conscientizar a população da posse responsável. Quanto ao sacrifício dos animais doentes, em muitas cidades são usados métodos para evitar o sofrimento dos bichinhos. Nenhum médico veterinário daqui formou para sacrificar cachorro. Nenhum pensa dessa maneira. E é feito por um médico veterinário, né? Os funcionários ajudam a manusear os animais, a mordaçar, né? E é feito com anestesia geral e o cloreto de potássio na veia, né? É um medicamento próprio que é o mesmo usado em clínicas veterinárias. Outra alternativa é a adoção. Assim como o Marco Antônio, quem tiver interesse em adotar um bichinho, pode procurar os centros de controle de zoonoses. Lá, os animais saudáveis que foram deixados pelos donos ficam à espera de um novo lar. Música 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 Música